Meu irmão, tava jogando aqui de boa, aí eu fui testar uns combos no Yasun, né? Aí eu descobri essa porra aqui desse bug, véi, que deixa o Tornado invisível. Mas pra fazer ele, você precisa, em vez da EQ Flash, você precisa da E Flash Q. Não sei se agora bugou. O Tornado, às vezes, fica totalmente invisível e às vezes ele não vai até, ó. O Tornado vem até aqui, oh range. Era pra vir até aqui, tá ligado? Às vezes sai totalmente invisível, às vezes fica invisível só na metade, tá ligado? Deixa eu ver se consigo fazer aqui de novo. É Flash Q. Ó aí, tá vendo? Chegou só até aqui agora, ó. Às vezes ele sai totalmente invisível, pô. Você só consegue ver porque levanta, tá ligado? É Flash Q. Ó, chegou só até aqui agora, ó. Ó o range. Vou mostrar agora até onde deveria ir. Tá vendo? Vou ver se consigo fazer totalmente invisível. Se eu não consigo fazer agora, eu vou pegar um corte que eu fiz ontem, que eu tava fazendo, que eu acabei gravando, e boto aqui no vídeo. Depois de quase 50 segundos de vídeo, eu vou finalmente tá mostrando o bug do Tornado. É Flash Q. Ó aí, mandei, ó. Ó aí, chegou até aqui esse daqui agora. Nesse print aí que eu tirei, dá pra perceber que o Tornado simplesmente some do nada, pô. Era pra ele pegar o boneco que tá lá atrás, e do nada ele desapareceu, véi. Aí eu cheguei à conclusão que realmente não é um bug que acaba ajudando o Yas. É o Tornado simplesmente some e não fica invisível nem nada. Ele simplesmente acaba desaparecendo. Ó, invisível, totalmente invisível agora. Agora eu não sei se o Tornado fica invisível ou ele é cancelado, tá ligado? É Flash Q. Ó, chegou só até aqui. Vou mostrar de novo até onde eu deveria ter chegado. Não sei se esse bug já acontece faz algum tempo. Pô, ó, chegou só até aqui. Antes, eu achava que você tinha que dar o E, cancelar o E e flashar, tá ligado? Que aí ele sumiu aqui, como acabou de acontecer. Mas na realidade é bem simples, véi. Não precisa disso tudo, né? Só você dá Flash Q no boneco-alvo que o Tornado já fica bugado, tá ligado? Olha aí. Isso agora. Aí, numa parte normal, na ranked, isso não tem como acontecer porque não tem boneco-alvo, né? Mas na verdade esse bug também acontece com o Manion, véi. Vou ligar aqui as tropas e vou lá na base da K aqui do Tornado e vou mostrar. Flash Q no Manion, tá vendo? Que sumiu. Isso é uma coisa que acaba atrapalhando muito porque você acaba perdendo esse Tornado, véi. Você dá Flash Q, tá vendo? Você acaba perdendo o Tornado. Ele não vai pra frente, só fica aí mesmo. Se você for uma pessoa muito otimista, você pode pensar. Ah, mano. Mas aí, se eu estiver aqui no meio da lane, tem um monte de Minion. Eu posso fazer o seguinte. Posso destacar meu Tornado nos Minions. Ele tá perto dos Minions do Flash Q nele. Ele vai ter nem reação. Eu vou botar pra fuder nele, ele vai nem sentir. Mas não, pô. Mas, irmão, você pode acabar se fudendo que você vai perder o seu Tornado. E também, é mais fácil o cara tá aqui e você dá aquele Flash usando os Minions, tá ligado? É bem melhor, véi. Na moral mesmo. Se o cara dá um Flash, você se assusta com o barulho e você vai querer Flash, tá ligado? Mas se você dá um aquele Flash no cara, ele vai nem sentir, véi. Você vai comer o Kudek, ele vai nem perceber. E quando vê, já tá todo fudido. Porra, véi. E o pior, quando eu descobri isso, eu pensei. Porra, na moral, eu sou um gênio, véi. Descobri uma nova mecânica do Yasuo, véi. Vou ser foda que o cara é a 4. Aí, quando eu fui pesquisar direitinho alguns bugs do Yasuo, eu vi que um monte de gente já sabia desse rolê, tá ligado? E nem é uma coisa que beneficia o campeão, é um bug que atrapalha, tá ligado? Ou seja, além de eu ter me fudido, porque eu passei um tempo da porra editando a primeira parte do vídeo. E eu ainda não descobri porra nenhum. Aí, o que eu descobri é um bagulho que eu nunca vou usar, porque não ajudei porra nenhum, ó. Tá ligado, ó. Tchau, tchau, tchau.